Bem-vindos, meus amigos, amigas, todo mundo, beijinho pra vocês. Tô hoje, sexta-feira, gravando um monte de vídeo. Vou tentar soltar menos vídeo, é porque eu fico com vídeo ali, eu fico querendo soltar logo tudo. Mas vou tentar, gente, tá bom? Gravar vídeo, tô muito cansado. Mas eu tô muito feliz porque eu tô vendo muita gente chegando, de vez em quando eu tô almoçando ali na praça, passa um Geovana. O pai da Geovana e a mãe, eu não lembro o nome, mas a Geovana é tão lindinha. Aí a gente ia almoçar e passou um casal com a filha, falou, olha o Cláudio, falei, gente, senta aqui. Aí sentar, nós almoçamos todo mundo junto. E a Geovana tava lá. Geovana, um beijinho pra você. Eles vão morar aqui em Viseu e falou que é por causa do Cláudio que eles conheceram o Viseu. Falei, olha que honra, muita responsabilidade pra mim. Mas graças a Deus, gente, todo mundo que veio pra Viseu, ninguém falou, nossa, cidade ruim. Cláudio é mentiroso. Não, gente, a cidade é top demais. Mas a cidade, gente, é uma cidade pequena, né? Então, menos vaga de emprego. Mas tá muito difícil arrumar casa em Viseu. Tá complicado. Nosso Deus, eu fico vendo o povo procurando casa e falo, ai meu Deus, ainda bem que não sou eu. Porque no início, né, gente, a gente tem o dinheiro que a gente trocou no Brasil em real pra euro. Então, acho uma casa de 400 euros é um absurdo. Pra mim, hoje, 400 euros é mais tranquilo. Mas no início, eu paguei 200, achando que podia ser 150. Então, é complicado, né? Bom, você vai querer desistir de Portugal. Eu tô aqui tem três anos, né? Agora, julho do ano que vem, faz quatro anos. Já passou tão rápido. Mas foi tanta luta, tanto sofrimento, assim... Eu não digo sofrimento, não. Sofrimento, pra mim, eu acho que é mais é que é povo lá da África, né? Aquilo sofre. Nós trabalhar é sofrer, não é, né? Então... Mas você vai querer desistir. Vai ter um dia que você vai falar o que eu tô fazendo aqui, né? Eu vi já esses dias agora muita gente chegando. Eu já vi aí duas famílias indo embora. Uma por causa de problema de saúde e tal. Aí não dá jeito, né? E o outro desistiu, gente, porque... Porque a coisa foi difícil, sabe? Não foi aquilo que eles estavam esperando. E eu falei, olha, provavelmente você não viu meus vídeos todos. Porque em vídeo nenhum, eu falo que a vida aqui é normal, não. Porque não é não. Se você ver, assim... Eu converso com muita gente no Instagram que tá querendo vir pra Portugal. E eles falam, ai, Cláudio, aqui tá muito difícil. Olha... Aqui também, gente. Não é fácil, não. Você largar tudo. Um tema que eu quero botar nisso, aproveitar, tá ali escrito, mas eu vou falar. Um tema que eu quero colocar aqui, gente, é começar a vida do zero. Sabe? Muita gente, eu tô vendo que tá chegando, não percebe, não entende que tá começando de novo. Sabe? Pensa você. Você construiu sua casa, né? Muita gente constrói a própria casa. compra um lote, manda fazer o buraco, enche de concreto, aí sobe ali a fundação, aí espera, junta dinheiro, compra o tijolo, sobe a casa, daí a pouco junta dinheiro, bate a laje, junta dinheiro, faz o piso, rebolca, junta dinheiro, compra janela, porta e tudo. Junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, junta dinheiro, compra a caixa d'água e entra pra dentro de casa, junta dinheiro, pinta a casa, junta dinheiro, bota um piso bonito e vai indo. Aí quando você chega lá no fim, sua casa tá pronta, você tá morando, já tá tudo certo, aí você vira e fala, vou pra Portugal. Sabe o que que vai com o que que é, gente, Portugal, assim, espero que isso te alerte mesmo, de verdade. Espero que isso te dê força, sabe? Não tô aqui falando pra você desanimar em desistir, não. Mas eu tô aqui pra, sabe assim, tô querendo ser seu amigo. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, gente, colega, eu tô cheio já, não sei de colega, eu preciso de amigos. E eu como amigo, eu sou do tipo que vou te falar coisa, eu falo, olha irmão, você tá indo pra um lado mal, tá bom pra você, não. Não, o Cláudio falou, olha, não me interessa se você vai continuar meu amigo ou não, mas se você acha que é meu amigo, eu vou te falar se você tá bem ou se você tá mal na sua cara. Eu falo, olha, não vai pra esse lado não que você tá mal. Porque, gente, você vai começar do zero. Então, é como se você pegasse a sua casa e desse pra outra pessoa e ganhasse um lote vago. Olha, começa de novo. Qual que é a vantagem disso, gente? Aqui em Portugal você vai começar assim, você vai começar do zero. Você tem uma faculdade, claro que ela vai valer aqui, né? Você tem que fazer os trâmites e ela vai valer. Você tem uma profissão, claro que ela vai valer aqui, vai ser muito útil. Mas você é pintor, mas eu não sei se você pinta bem, só sei que você é pintor, né? E aí, pá, como é que eu vou te contratar? Eu vou te contratar como auxiliar de pintor. Muita gente fala comigo, claro, não, tô de boa, tô preocupado. Não, tem dinheiro aí guardado. Eu vim seguro. Olha, nos últimos meses aí que abriu a fronteira, mesmo antes um pouco, muita gente me falou isso. Eu falo, olha, irmão, mas quando a gente tem 100 mil no Brasil, a gente tem algum dinheiro, né? Falei, pô, já tem dinheiro. 100 mil, assim, é bom. Mas quando você pega os seus 100 mil, transforma em euros. Dá lá 10 mil, 15 mil, vamos supor, euros. 15 mil euros. Se você não prestar atenção na sua vida, você torra seus 15 mil assim, ó. Vira fumaça. E eu falo porque outros dias atrás aí eu fechei uns trabalhos no Brasil, ganhei dinheiro do YouTube, fiz uns trabalhos extras aqui em Portugal, juntei com o meu salário, deu um dinheirão, eu fiquei, uau! Sete dias depois eu tava lá. Ó, acabou meu dinheiro. O dinheiro some, porque a gente tem mania de achar que tudo é barato. Outro dia que eu fui comer, ainda falei ainda lá com o pai da Giovana, linda, maravilhosa a Giovana, uma gracinha, uma criancinha linda. O prato, o PF aqui de picanha, vem um arroz, feijão, batata, farofa, uma banana frita e uns três pedaços de picanha, de verdade, top, 10 euros. 9,50. E aí tu, ó, mas a pijinha, 10 euros, é 80 reais praticamente. Então, pra quem vem do Brasil, juntou, né, 80 reais, você tá pagando 80 reais num PF. Depois que você trabalha, como eu já trabalho, já tenho o YouTube que eu ganho dinheiro, faço trabalhos extras no Brasil, quando chega aqui pra mim o meu salário, eu tirar 10 euros pra comer uma vez um prato picanha, não custa tanto, não custa tanto mais. Mas no início, eu não tinha noção, eu ia no café e pagava 3 euros num pão com presunto e mortadela, né? Presunto e queijo. Aí eu pensava, quanto que é? 3 euros? Tom, eu achava que era 3 reais, mas na verdade eu tava gastando muito mais. Então, assim, por que que eu falo que você vai querer desistir? Você vai começar do zero. Sabe? Ninguém vai te conhecer. É horrível, gente. Eu já passei por isso, eu sabia coisa de som, eu era técnico de estúdio, e quem é da área do som sabe que você chegar no nível de falar, vou mixar um disco, comparar com os outros discos, você tem que ter muita experiência, treinar muito ouvido. Eu tinha isso tudo, e eu vi os outros fazerem uma porcaria de serviço, e eu me dei, mas tá ruim. Mas eles nem sequer queriam me ouvir, nem sequer me dava a chance, a oportunidade de ir lá e fazer a coisa. Então, demorei 9 meses pra chegar lá e poder mostrar que eu sabia, e deu certo. As pessoas gostaram, e dali a coisa andou. Mas até lá, o começar do zero, eu tô sendo sincero, eu nunca quis desistir de Portugal, mas muitas vezes eu começo a pensar, o que é que eu faço aqui, sabe? Várias vezes você vai pensar assim, e eu falo porque eu vi pessoas já chorando, mulher chorando, queria voltar com saudade, sei o que. Outro dia eu encontrei um pessoal, a mulher, três dias em Viseu, já tava com saudade, porque aqui faz frio. E gente, no inverno aqui é depressivo, é tudo cinzento, é chuva, frio. Sabe? Você tem que estar muito consciente que você quer mudar de país. Não vai ter aquela churrascada todo fim de semana na casa dos amigos, não vai ter aquele futebol com os amigos por um bom tempo, não vai ter, ah, porque eu quero passear. Tá bom, quer passear, passei, mas daí a pouco você se vê preso dentro de casa, porque a realidade bate na sua porta. Falta de recurso, gente. Uma coisa que eu tenho visto muita gente tendo falta de recursos. Você pode se programar, isso eu falo pra todo mundo, pode se programar do jeito que for, mas Portugal vai ser apresentado a cada um de uma forma. o Márcio, o Márcio Averidiano, um casal lindo, amo aqueles dois, me chamaram pra ser padrinho do filho deles, eu vou ser com orgulho, paixão, apaixonado com aqueles dois. Não faltou nada pros dois até hoje. Mas em certos momentos, ele tava em tom dela, teve que mudar lá pra não sei aonde, e aí fala, poxa, mas eu vou perder o meu calção. Ele acabou perdendo o que ele deu de calção, porque ele arrumou emprego em outro lugar. Então, assim, ele falou, poxa, mas lá tem um emprego aqui, eu vou pra lá. E foi, perdeu. E sabe, os recursos, por mais que você faz planos, projetos e tudo, Portugal se apresenta pra cada um de uma forma. O Frank Bispo, que eu sempre indico ele aqui, ele também tem um canal aí no YouTube, ele foi embalar fruta em fábrica, não sei o que, depois virou caminhoneiro, sabe, e agora a mulher dele também trabalha, ele trabalha, os meninos estão na escola, a coisa melhorou, mas Portugal se apresentou pra ele de uma forma. Pra esse casal que tá quase indo embora, ou foi embora, não sei, porque achou que Portugal, gente, era tipo assim, não, vou lá, entregue meus currículos, duas, não adianta fazer projetos, sabe, tipo assim, olha, eu vou fazer isso, daqui a três meses, aí com dois meses, amor, eu faço isso, com três eu faço aquilo, eu sempre falo pra todo mundo, gente, começar do zero, você não sabe, sabe, se você cavou lá um terreno, foi ótimo, da próxima vez que você for cavar de novo, pode ter pedra, e aí é mais difícil de cavar, e Portugal é assim, então, falta de recurso, pode pegar muita gente, mas aí, eu sempre falo pra todo mundo, a vida aqui, ela é pesada, ela é dura, mas, ela é melhor que no Brasil, e muita gente, já falou pra mim, ah, claro, mas se for pra juntar moeda, eu não quero ir pra aí, e aí você olha aqui, eu já passei por isso, gente, já tive vida boa no Brasil, eu era empresário, sabe, tinha lá minha produtora de vídeo, olha a minha mão, olha, lisinha, olha as unhas, gente, limpinha, e glória, olha aí, olha, tá aqui, tá meio sujinha de porco que eu sou, por que que eu tô te mostrando minha unha, porque eu já tive a mão podre aqui em Portugal, porque eu pegava no pesado, eu vou contar um caso pra vocês aqui, que aí você chora aí pra mim, eu trabalhava com espetáculos, shows e tal, aí um amigo nosso um dia, a gente passava cabos de energia, não sei o que, tudo por baixo do palco, por fora, gente, você só vê a coisa bonita, mas por baixo, tá cheio de fio, cheio de coisa e tal, e aí um belo dia, um amigo nosso passou mal, ele estendeu uma rede, debaixo do palco, vomitou, nossa, aquilo tava podre, mas podre, nojento, e debaixo do palco, tinha uma saia, que a gente chama de saia, envolve o palco todo, pra você não ver aquilo, e aquele cheiro ali dentro, tava nojento, no outro dia de manhã, a gente foi enrolar os cabos, e aquele monte vomito em cima dos cabos, o filho da mãe passando mal, foi pra não sei aonde, e nós ficamos lá puxando o cabo, com um pedacinho de pano na mão, o cabo passava, a gente puxando, agora pensa, sem luvas, sem nada, puxando, e eu falei, eu não vou fazer, mas alguém vai ter que fazer, né, e vai ser eu, então, vamos trabalhar nessa desgrama, nesse lugar, e foi nojento, aquele dia gente, foi nojento, já teve dia, que eu tive dor de barriga, saí correndo, fui cagar no meio do mato, desculpa falar assim, pra vocês, já teve dia, que eu saí de casa, deixei a Beatriz, com 5 euros, dentro de casa, e eu falei, amor, tem comida, tem tudo, você tem 5 euros aí, então, fiquei 15 dias fora, e a Beatriz, com 5 euros em casa, e não gastou, você tá entendendo, o que que eu tô tentando, botar dentro da sua, a sua cabeça, que vai ter esses dias gente, igual no Brasil, quem já chegou aquele dia, que você catou moedinha, e não tinha dinheiro pro pão, já passei por isso, mas gente, eu sempre viso, na minha vida, o futuro, longo prazo, eu tô, como eu inicia o vídeo, 4 anos, que eu vou fazer o ano que vem, hoje tá muito melhor, sabe, hoje eu posso, graças a Deus, ajudar alguma pessoa, ou outra, não ajudo todo mundo, porque eu não dou conta, porque eu ajudo demais, todo mundo, depois falta pra mim, né, mas, a vida vai melhorando, aos pouquinhos, quando a gente veio, Davi era um bebezinho, hoje ele é grandinho, tá na escola, já sabe contar, com 3 anos de idade, até 20, ele já conta, já sabe algumas coisas em inglês, sabe, então assim, como é que eu falo, valeu a pena, e eu sei que vai valer, a longo prazo, se você vier só olhando, pra agora, você vai desistir, então assim, e se você vier despreparado, mentalmente, você vai querer desistir, outra coisa que tá ali, comparar as vidas, né, muita gente chega aqui, pra mim, realmente compara, e, eu vejo muita gente, ah, acho que eu vou embora, eu falo, gente, você vai ficar desempregado aqui também, sabe, você vai passar sufoco, vai chegar aquele dia, e eu tô sendo sincera a vocês, no início, eu, eu, eu sempre falo pra todo mundo, assim, todo mundo, ai, Cló, é pesado, é pesado, porque você nunca limpou o cabo com vomito, sabe, e no outro dia, tinha que estar lá montando de novo, porque você nunca foi xingado, briga, eu nunca briguei com ninguém, mas eu já passei muita situação, muita situação, de sair pra trabalhar, os colegas todos, olha, vamos aqui, e eu não tinha dinheiro, estudo lá, tomando cerveja, refri, comendo, não, não quero não, tô com fome não, claro que eu tava com fome, queria, né, mas eu não tinha dinheiro, e fazer o que, né, e hoje, graças a Deus, eu pago pra esses amigos, uma cervejinha de vez em quando, eles pagam pra mim, agora eu tô ali, junto assim, sabe, mas e amanhã, eu vou estar desse jeito? Não sei, então se eu não tiver desse jeito, daqui uns dias, não tem problema, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, que eu aprendi, não sei se foi com psicólogo, pai, eu já li muito livro, assim, de psicologia e tal, é uma roda gigante a nossa vida, tem dia, que a gente tá lá embaixo, na merda, sujo, limpando o cabo com vômito, vômito, no outro dia, a roda gigante vai subindo, eu só olho pra trás, e vejo o cabo lá ficando, você já tá numa outra situação, tá lá em cima, lá de cima, você olha, você nem enxerga mais o vômito, você nem lembra mais do vômito, mas pode ser, gente, que a roda continue a girar, e você vai lá embaixo, ver o vômito de novo, não tem problema, daqui a pouco, a roda sobe de novo, o importante é você vir preparado mentalmente, mais ainda do que físico, é mente mesmo, é mente, é saudade de pai, de mãe, eu vejo muita coisa, eu fico triste, tem muita coisa que eu fico preocupado, eu falo, poxa, não faz isso, meu filho, sabe, o povo só quer comer em restaurante, quer vida boa, gente, isso não é assim, não, por favor, tá, então um beijinho pra vocês, até o próximo vídeo, não sei se eu fiz entender direito nesse vídeo, quase 18 minutos falando, gente, eu falo demais, meu Deus, beijinho, até o próximo vídeo.